Música Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na The Dragon E eu sou o Tom Branco E você está assistindo o vídeo de Magic e da Mortissa também Nossa, olha como ela deixa a pela na minha cadeira, né? Estou gravando aqui na sala hoje Esse vídeo hoje, vocês não vão ver minha cara Porque eu só quero mostrar para vocês como eu costumo comprar cartinhas Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, um pouco a estratégia minha de compra Como é que, o que faz eu pensar comprar tal coisa ou não E aqui tem compras de três lugares diferentes Duas lojas e um leiloeiro da liga, né? Eu vou começar aqui pelo leiloeiro da liga Mas aproveitando, você que está assistindo o vídeo aí Não deixe de se inscrever no canal, deixa joinha no vídeo, tá? Que é a Mortissa vai gostar, né? Que quanto mais visualização, mais monetização no canal E eu posso comprar mais ração com a Mortissa Mortissa curtiu, né? Mortissa está assim, tipo Cala a boca, mano! Faz lá esse vídeo aí e vai embora É assim que ela está Esse primeiro pacotinho aqui Eu comprei De um cara que eu já costumo comprar bastante O nick dele é Arena MTG Esse cara, ele tem uns leilões maneiros De coisas assim, mais complicadinhas de armar E, obviamente Muitas dessas cartas, elas não vão estar mintes Eu não tenho muito problema com isso Porque, geralmente, se a carta vier MP Não tem problema Até porque vem, geralmente, descrito Geralmente, ele vende Tem muita coisa que ele vende botando MP Chega aqui e está SP Então, está tranquilo Dá para comprar de boa com ele Então, geralmente, eu compro coisas específicas Diferentes, que eu não tenho estoque Que eu posso fazer deck de Commander Eu gosto de focar o meu estoque Muito em primeiro lugar Sempre Commander Segundo lugar, Pioneer E terceiro, Rest T2 eu nem penso Então, tipo, a carta joga só T2 Eu ignoro hoje em dia Porque não vale a pena, né? Aqui tem um Barão Foil Peguei muito baratinho Gostei Foi uma oportunidade boa É uma carta que, ultimamente, tem valorizado Porque ela tem muita utilidade no Commander E, volta e meia, aparece no Pioneer também Quando a galera de Vampire aparece um pouquinho Vampire agora deu uma caída no Pioneer Mas, essa carta sempre é maneira A carta que tem impacto Não é lendário Ou seja, vai ser sempre carta de 99 de deck Mas, muito boa, né? Isso aqui que deu uma espacada violenta Nos estoques Tanto da Liga Quanto um pouco lá fora É porque isso aqui é um bom side no Pioneer Quem diria que isso aqui ia ficar caro, né? Mas é um bom side Desculpa que eu tô bebendo um negócio aqui Contra deck de Monoblue Espírito, né? Porque proteção contra azul Não pode ser anulado E esse aqui é um foiozinho Meu estoque tinha zerado Mas aí tem esse foiozinho Pra fazer graça É que eu demorei a pagar esse pedido Fui pegando coisa Fui deixando juntar, né? Cara, isso aqui é muito bom no Commander Isso é side contra artefato Aliás, por sinal Isso aqui é um side meio brabo Contra o... Assim... Brabo também exagero Vou botar que é um side útil Contra a Janjance Mas geralmente quando eu explodo A quantidade de artefatos que eu vou fazer São maiores Eu já vou combar Então... Mas é uma carta muito boa Contra muito deck Ainda mais com esse agora Se esmeta game cheio de tesouro Esse tipo de carta aqui é cruel Cartazinha cara Pra jogar com Eldrazi Também comandinho Cartinha que eu acho que não tem reprinde Por isso que ela é cara Isso aqui Obviamente pensando em combinhos Com artefato A carta que eu gosto muito Ó, sidezinho Sidezinho contra criatura curvar Cara, isso aqui é muito bom no Pauper Tá? Isso aqui é muito bom E é uma carta que eu acho que também não tem reprinde E pô, ela é muito forte cara Porque é um dano em cada criatura curvar Muito bom isso aí Ó, comandinho Goste-o muito Qualquer dessas cartas que diz assim De alguma forma que destrói artefato Ou encantamento Ainda mais essa que você pode ir destruindo várias vezes Pra mim eu dou valor sempre Pô, isso aqui tem valorizado É uma comandantezinha legal, né? Pra você brincar Ou botar nas 99 Pra deck de ninja, por exemplo Eu gosto muito Isso aqui também tem carecido Essa carta é muito boa Esse bicho é forte pra danar E isso aqui também é a zoeirinha Então olha, essa cartinha já bem detonadinha Mesmo Se eu comprei ela Eu sabia que ela era detonada Acho que é HP Essa aqui que eu tinha comprado Tá Então é Não, tá HP Atrás tu vê que tá HP Mas tá um HP Até que generoso, né? Tem que usar o HP Que tá mais pra asfalto played E qualquer coisa Pô, essa carta aqui Botando nos decks Que acumulam esse tipo de efeito de dreno Assim Eu acho muito maneiro, cara O bom que você ainda ganha vida Pra cada vida que tu tá drenando Isso aqui Esse é um encantamentozinho das antigas Que eu gosto muito Pedidinho lá na Arena MTG Gostei muito Sempre compro essas coisas meio doidas Diferenciadas com ele, né? Aí vamos lá Vou pegar Deixa eu ver Vou pegar essa aqui Essa aqui eu comprei Lá do Rio Grande do Sul A loja É a Ai meu Deus do céu Não posso esquecer Aqui dentro deve ter o nome da loja Espero eu, né? Senão me desculpa Porque a memória do velho é foda, né? Mas é a loja que eu gosto de comprar Bastante até É Ai meu Deus É a loja Com A letra em amarelo E o fundo azul Tomara que aqui dentro Tenha alguma referência Se não qualquer coisa nos comentários Se não lembrar É que, gente É difícil Tem nome que eu não consigo decorar Mas eles costumam Mandar tudo direitinho Por isso que eu acho que vale até a pena falar Apesar de eu ser lojista Eu gosto de falar bem Da galera É que todo mundo É como eu falei Eu já falei em alguns vídeos, né? Que mercado de média Ah, vai ter o coisinho aqui sim Ah, aqui, ó Tá aqui, ó Deixa eu mostrar É Como é que é o nome? Cúpula do trovão É que eu tenho que mostrar Pra mim primeiro Que eu sou meio cegueta, né? Tá ligado, né? Tô vendo Você tá enquadrando bem Tá Cúpula do trovão Mandou coisinha aqui Vamos ver o que eles mandaram pra mim Cara Vocês vão ver que eu sempre foco muito em comando Isso aqui Óbvio Não precisa nem dizer, né? Estepa ou pra cacete de comando Saiu em Baldus Gates Cara, ó Carta de Baldus Gates Você vê que eu gosto muito de comunzinha de Baldus Gates Não tem muito estoque Isso aqui eu jogo com ela no Janjansen Meu deck tá até aqui Deixa eu mostrar Janjansen tá aqui Ó o Janjão Só não sei se eu vou achar ela aqui Porque o deck Aqui não tá nem todo o deck Peguei só metade do deck Tô passando rápido Porque eu só quero mostrar Essas cartinhas Lembra que eu já falei com vocês? Isso aqui Pelo amor de Deus Isso aqui é muito bom Essas cartas Agora todo o deck Meu de comando Que leva vermelho Ele leva Tem duas versões, né? Tem uma de fogota em Helms E tem uma que saiu agora Em Nova Capena Aquele aí Tá no deck Muito bom Muito bom Essas cartas aí Você descarta uma Compra duas E ainda bota dois tesouros São boas demais Meu Deus do céu Ó Isso é dica Do canal, né? Que eu já tinha falado Tá já na minha lista Base de mirim Se você joga de mirim Ó Tem as seis Eu não comprei Acho que todas nem Eu só comprei esse aqui Pra ter estoque Essa carta, cara É mega essencial Pra você fazer deck de dragão Porque a diferencial dela Não é só porque é uma pedra de mana, né? Ela permite dar ímpeto Então não tem como não Ó Tava zerado disso, gente Quer dizer Eu nem comprei muito Mas Tem que ter, né? Tem que ter Torre de comando Nossa Tava precisando demais De torre de comando Quantas que tem aqui? Quatro Oito Nossa Eu comprei isso tudo? Caraca Ó Mas a torre de comando Tá zerada Olha que vergonha, mano Isso aqui não precisa nem comentar Que eu preciso ter, né? Cara Eu achei essa carta excepcional Pra botar no mirinho Eu acho absurdo Muita gente Tem cartas piores Eu vejo Ele está usando cartas piores E o legal dessa carta É que assim Ele não tem custo nenhum, né? Nenhum requisito Pra ele ser sacrificado Geralmano Então às vezes Emergencialmente Alguma coisa você pode fazer também Né? Pô, muito bom, mano E é dragão, né? Bicho é dragão Ó Isso aqui é estrela De muito deck Com todos os decks De comandante Que usa blink, né? E do próprio Mirim Porque você pode Um bicho que você Acabou de clonar Com o efeito do mirim Você dá um bounce nele E ainda compra a cartinha E vai repetir o efeito de clonagem Ó Turvai Isso eu tive que pegar, né? Não tem jeito Porque, pô Pelo amor de Deus Ó E falar em blink Ó Um comandante absurdo Com blink Abdel Tive que arrumar Uns abdels Eu provavelmente vou fazer Um deck desse No site da loja Porque eu preciso muito Ó Isso aqui Já tem um Que tem que separar aqui Que é pro Karmic Guide E vai pro Jan Jansen Porque eu vou juntar Com o Revelar Tem que preciso comentar, né? Essa carta, gente Se você ainda não tem na pool Pega Porque tá muito barato Eu já fiz vídeo Top 5 Fantástico Isso aqui também, ó Vai pro deck Uma cópia Às vezes eu vou separar Uma cópia aqui Vou botar essa cópia aqui Pro deck do Jan Jansen Porque o legal é que O Nantuku Husky É das poucas criaturas Que a gente tem Que você não gasta mana Pra fazer sacrifício Então Não importa Se você vai bater grandão Com ele Geralmente a gente usa Só por causa do sacrifício Mesmo Carta fantástica Importantíssima pra ter Dragãozinho Pro deck da Mirim Isso aqui é um dos Mais importantes Eu não acho Mais importante Eu acho um dos Mais importantes Ele é bom Muito bom O bom dele É principalmente Porque ele é custo baixo, né? Mas Eu acho que eu também Peguei um outro Isso aqui eu acho maneirinho Eu achei Peguei Isso aqui é legal também Isso aqui foi falado Na Command Zone Recentemente Pelo menos eu peguei umzinho Porque isso aqui Realmente é útil Cara, isso é uma comum Que eu gosto Pra caramba E ela não tem repente Não tem repente nenhum Não, tá gente? Isso aqui é muito bom Tipo assim Se você pensar Que Firexia Reclamation Que obviamente é melhor Que isso Mas custa aí Uns 30 reais Isso aqui Não fica tão Atrás De Firexia Reclamation Tu não vai perder vida Pra ficar Voltando os bichos Pra tua mão E pô E custa centavo Isso aqui é muito bom Ó, outra carta Essencial da Mirim O Servindo Soberano Dragão Gosto muito Dessa carta Cara, eu acho Que isso é até Desenho especial, né? Pô, maneiro Essa carta Essa carta Ela é muito baratinha Mas Se você vai montar Um deck de dragão Você tem que botar ele Porque ele te ajuda Muito, muito bom Na roda Aí pra fechar Essa aqui É da loja Do Rio, né? Da Deixa eu ver aqui Tá Guaí, Cristão Essa loja É Moinho Geek Eu acho Uma coisa assim Eles tem uns preços Bem legais O bom que a loja É pertinho Aqui, ó Eu comprei Bastante coisa Com eles também Comprei muita Stepple de Commander Também Até usaram Um negocinho Cara, eu falo Pra vocês assim Cada um Tenta o corre Eu não sinto Eu acho assim Esse tipo de embalagem De embalagem Pra mim tá ótimo O importante É as cartas Chegarem inteiro E eu sou bem prático Se eles querem saber Como é que eu envio Eu uso aqueles pacotinhos De booster E normalmente Eu boto cartas extras Pra proteger Porque tipo Na realidade Eu nem penso Elas como brinde Eu uso elas Como proteção mesmo Porque isso Além de levar A carta direitinha Pro cliente Ela Baratê demais Esse tipo de embalagem Que eu faço Baratê demais O custo Porque às vezes O logista Igual ele faz aqui Ele pra fazer Esse tipo de envio Ele já bota Uma cartolina Os negócios Todos aqui Isso aqui Já encarece Um pouco A vida dele Mas aí Vai dizer Cada um A estratégia Eu pra mim Tá ótimo Assim De vez Um monte de durex Só dá um pouco Trabalho Aqui Mas tá tranquilo Eu faço A embalagem Bem prática E é uma embalagem Que resiste bem Já testei várias vezes O jeito que eu faço Funciona Mas tem que fazer Direitinho Como eu disse Fecha o pacotinho De booster Ele não pode encher Carta demais Bota a carta extra Pra proteger Na frente e atrás Dá bom E eu gosto De esses pacotes Aqui Vamos lá Cara Aqui tem muita carta E é capaz De ter carta aqui Que não foi nem eu pedi De repente Pode ter vindo de brinde Eu não tenho certeza Deixa eu ver O que é Por exemplo Tem uma carta aqui Que eu tô vendo Que eu acho Que eu não pedi não Acho que ela veio de brinde Eu vou até ler Porque eu não sei nem o que faz Eu estou indo Entregando de batalha Criando uma ficha De um fractal V de 0,0 Coloque o desmagador Mais um mais um nela Sendo x o número de carta De sua mão É com certeza Eu não comprei isso Mas é uma carta legal Uma água né É Ó brinde Legal ó Mui mandou um brindezinho Deixa aqui Bolinho junto aqui Tá essa carta aqui Deixa eu fazer assim Vamos ver aqui Motiça agora Tá debaixo de mim Tokenzinho Aí vamos lá Ó Eu devo ter pego Porque isso aqui Eu junto Quase que eu tô fazendo Decs de Goray Tem alguns decks Que não são Focados em aventura Mas levam uma quantidade Boa de aventuras E eu acabo usando Aqui eu acho Que eu comprei Muita coisa Pensando no deck Do Goray Tá vendo Essa patrulheira aqui Peguei a cópia Que aí tu pode duplicar O efeito Isso aqui Goray Com certeza Ah Nessa primeira parte Aqui todo cara Tá pensando no deck Do Goray Ó Top Você pode dobrar Conjuração De aventura Com o Goray E o Trevo Faz a mesma coisa Que o Goray Também né Aí eu cria Ficha de comida Aí tu cria Duas se tiver Com o Goray Na mesa Trevo mais o Goray Tu já cria Três Rainha do Gelo Tá vendo Eu botei Muita coisa de estoque Mas eu tomo E mais assim Uma cópia De cada dessas cartinhas Vai pro deck Do Goray Essa aqui Ah Esse aqui Eu gostei bastante Que tu faz Uma fichinha de cavaleiro Com vigilância Aí Obviamente Se você estiver dobrando Isso aqui Pô Três mana Bota duas fichas Já é maneiro Tá vendo Essa coisa é maneira Ó Isso aqui Eu já tenho No Janjanse Mas eu peguei Justamente Por causa De alguém Querer De repente Não necessariamente Comprar a lista Mas pegar coisas Da lista Tá aqui Boa Essa carta Eu gosto bastante Essa carta Forte No pauper E até em formato Competitivo Eu acho bizarro Tá vendendo Barato Essa aqui Porque qualquer Permanente de neve Ó Isso aqui Porque ultimamente Eu tô andando Muito Atrás de carta Que faz Busca lente Pô Já vale Crozana É sempre Uma carta Muito boa O absurdo É que você Quando você descarta Ele Você compra A carta E você ainda É Tu torna um Terreninho Também Nessa brincadeira Eu acho Essa carta Muito boa Acho que o pessoal Esquece As cartas Mais uns tokens Que provavelmente De brimagem Para proteger Né Vamos lá Aí o segundo Pacotinho Até uma cartinha Bonita Essa carta Que veio aqui Peraí Eu acho Que essas Vieram de brinde Também Peraí Deixa eu ver O que é Essa aqui Driad de neve Nunca Eu não gosto De tradução Desse tipo De carta Porque traduzem Dez Estranho Neve é winter Driad de neve Winter Paga um Barra um Tu sacrifica elas Para conseguir Grimório Um carro De floresta Básica Coloca um carro De batalha Virado Porra Isso foi até Bom ter mandado Porque Cara Essa aqui É a carta Que era bom Eu ia arrumar Para o meu estoque E até Para alguns decks Bota na mesa Mesmo sendo Floresta básica Achei muito bom Nossa Aí o ursinho Coruja Deixa eu ver O que isso eu faço De batalha Isso aqui É Sei lá Só para deck Muito budget Só gostei Porque o ursinho Coruja É um bicho maneiro Mais bicho Irinha Eu falei Isso aqui Eu estou precisando Muito Peguei duas Em cada loja Que engraçado Então é isso É um play set Tem que ter Né cara Tem que ter Uma carta Muito boa Palha Cara Palha é uma carta Muito útil Tanto para Construído Para deck Que usa muito Cemitério Quanto para Alguns decks De commander Podip análise Aproveitei Tá muito baratinho Né cara Carta muito Boa Para deck Isso aqui É absurdo Né Essa sempre Foi uma carta Muito boa E Tava muito Barato Eu tive que Comprar Essa carta Aqui Ela Ela Foi Carta Importantíssima Em um dos vídeos Aqui do nosso Canal Top 5 Das principais Teve votação Não foi nem escolha Minha Foi votação Né Da comunidade Escolhendo as cinco Principais Stepals De commander Em double match 2022 Com preço abaixo de 5 reais Essa aqui Tá no top 5 Porque é uma carta Fantástica E joga moda Isso aqui é muito bom Cara Isso aqui Brother Reprintou E a galera Tá vendendo Muito barato Isso aqui é muito bom Bicho do irmão Que morre Bota ficha 3-3 Isso aqui é Stepal De pauper Isso é muito bom Esse bicho Cara Mas muito Bom Mesmo Né E eu quero me ligar Na hora que eu tô gravando Que legal Cara Isso aqui Que vergonha Eu tava com isso aqui Zerado no estoque Da loja E eu aproveitei Porque tava baratinho Com eles ali Da moinha Nossa Agora isso aqui Desfocou bonito Por causa dessa porcaria Desse cara Querer me ligar Vamos Vamos Ô câmera Ajuda nós aí Olha lá A câmera se recusando Acho que é a vergonha Pô Vamos Vamos câmera Que isso A tecnologia Hoje A gente já tá Uma bosta Meu Deus Gente Será que eu vou ter que parar Agora foi Se ferrar Isso aí foi por causa da ligação Tá vendo É rampante Groove Esse desenho Esse desenho aqui Tem gente Achando que é novo Não é não Esse desenho É original de sétima edição Tá E essa carta É fantástica Só que assim É a carta Que hoje em dia Dificilmente se consegue Por menos de um real Mesmo quase Do pré de mês Por isso que eu aproveitei Cara Muito baratinho Cara Isso aqui Eu também desconfio Que foi brinde Mas eu gosto Essa carta Essa aqui também Eu pitiapio pro estoque Cartinhas que eu gosto Fico feliz ainda De ganhar de brinde aí Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É A câmera De vez em quando Vacila né Mas com a paciência A gente consegue Ó o pedido Cara Foi muito baratinho Esse pedido Mas são cartas Assim Essenciais Você que joga Comanda Não pode deixar De ter isso aqui No top Tem que ter É Esse bicho aqui É muito bom Tanto pra comanda Quanto pra pauper Pô isso aqui A gente cansou De falar em vídeo Então você vê Às vezes Não necessariamente A gente fica comprando Só a carta Que Deus paga E nem nada não Muitas vezes O tesouro O ouro né Tá Nas estepas básicas De commander mesmo Que é sempre importante ter Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.